Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Salve o som! É dia de samba no pé! É na hora boa, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, um balanço geral. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG. Mas não é carnaval, é? Vem, ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Comigo aqui, você aí, mas é segunda de carnaval e nós estamos aqui, ao vivasso, não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023, segunda de carnaval, chamada, né? E o BG está no ar, com imagens ao vivo da nossa câmera da TV Leste, instalada aqui no prédio da emissora, que mostra... Mostra! Nosso Deus! Caiu uma aguinha ontem, choveu, choveu? Mas olha como é que está lá fora! Isso é calor, Jairão? Meu Deus! Trinta e quatro graus de temperatura, quem está no clube, Deus te abençoe, tá? Continue assim. E nós, cada qual vai cuidando da sua parte na sociedade, né? Umidade relativa do ar, varinha, entre 57 e 99%. A previsão, essa é boa, segundo o clima-tempo, aí... Pancada de chuva à tarde e à noite. De novo, de novo. Aí, o sol está rachando. Alô, Vila Bretas? Alô, Valadares? Alô, Leste e Nordeste? Vem comigo, que tem informação. E o balai está cheio, ó.